Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então sem mais delongas, vamos nessa! Como vocês puderam ver no final do Survivor Series desse domingo, Braun Strowman atacou Triple H depois de um desentendimento. E após esses ataques, foi mostrado um vídeo de Stephanie McMahon, esposa de Triple H, indo o ajudar. Mas o que foi engraçado nisso tudo, foi que quando Triple H estava se despedindo do público, ele se distraiu e acabou batendo de cara com a placa de vídeo. Como vocês também viram nesse Survivor Series, Kevin Owens e Sami Zayn se uniram para atacar Shane McMahon. E após o show no backstage, os dois canadenses estavam reclamando sobre o show da Brande de Azul. Até que a comissária do Monday Night Raw, Stephanie McMahon, apareceu para cumprimentá-los e dizer que tinha pena deles estarem no show do seu irmão. E como vocês viram nesse Survivor Series, tivemos Braun Strowman atacando Triple H. E agora é esperado que o Monstro Entre Homens comece uma rivalidade contra o The Game. Mas quem também deve estar envolvido nessa rivalidade é Kurt Angle, já que ele foi atacado por Triple H também nesse show. Ainda vale lembrar que em breve deveremos ter o retorno do Demônio Kane para rivalizar com Braun Strowman. E como vocês viram nesse Survivor Series, uma das principais lutas foi a de Brock Lesnar contra AJ Styles. E apesar de todo o esforço do campeão mundial, Brock Lesnar saiu com a vitória. Além disso, durante o combate, AJ Styles na maior parte foi brutalmente atacado. E agora foi anunciado que o ex-campeão Jinder Mahal já exigiu o seu direito de revanche para o próximo SmackDown para não dar tempo de AJ Styles se recuperar. Agora será que aproveitando das lesões que AJ Styles sofreu, o Maharaja irá novamente se tornar campeão mundial da WWE? E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acessar as minhas redes sociais, de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima e fui! Um abraço, até a próxima e fui!